Também aqui estamos ao lado do senador Sérgio, como o senhor vê esse grande evento aqui em Pinhais, senador? Veja, a importância do governo federal na estrutura municipal, presença de mais de 300 prefeitos, quase 3 mil participantes nesse evento aqui em Pinhais, demonstra o interesse dos municípios nas políticas públicas do governo federal, em especial nos programas de governo. Então parabéns ao prefeito de Pinhais pela organização, parabéns à MP, Associação dos Municípios, parabéns a todos os prefeitos que têm no governo federal uma esperança de fazer uma diferença em seus municípios. Como o senhor está vendo também, senador, em relação ao projeto e questão dos menores, o senhor também está com um bom projeto lá no Senado, como o senhor está vendo? E agora aumenta cada vez mais essa discussão em relação aos menores? Olha, a sociedade não pode mais conviver, não é com infratores, é com bandidos. Nós temos duas categorias de menores que cometem crimes, os menores que são infratores, os crimes que sim, precisam da ressocialização, mas temos os menores que são bandidos, que cometem crimes graves, hediondos e que precisam ser punidos exemplarmente. E eu tenho uma proposta legislativa tramitando no Senado Federal nesse sentido. Não é para diminuir a maioridade penal, muito pelo contrário, mas é para nós responsabilizarmos exemplarmente também esse bandido que vem trazendo um transtorno em toda a sociedade brasileira. O senhor também, só rapidamente, o senhor viu em relação a votação dos portos aí também, essa grande batalha, podemos dizer assim, da votação? Olha, nós estamos vivendo um momento no Brasil muito especial, onde o Brasil chega à sexta maior economia do planeta. No entanto, nós temos um custo interno que, comparáveis a outros países, nos deixa para trás. E nós precisamos, para amenizar esse custo, também otimizar os modais de transporte. Rodovias estão sendo construídas, ferrovias estão sendo construídas, mas se nós não modernizarmos os portos, nós vamos causar mais problemas ainda nos portos. Então, essa medida provisória vem para otimizar o país, vem para diminuir o custo do Brasil. Este foi o senador, certo para o intervalo da notícia, o repórter Helio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.